Olá, tribo! Olá, olá, olá! Então, vamos começar o vídeo mais esperado dessa semana. Então, é isso. Vocês me pediram, estou aqui, vou fazer o vídeo sobre esse assunto, tá bom? Bom, os indígenas homossexuais. A matéria que recentemente, praticamente semana retrasada, o CIMI, o pessoal do CIMI, Conselho Indigianista CIMI, eles publicaram uma matéria falando de indígenas homossexuais, indígenas que estavam sendo oprimidos, expulsos das suas aldeias e por aí vai. Bom, eu li a matéria, realmente eu fiquei muito chocada com depoimento de vários parentes, vamos dizer assim, estou dizendo de forma geral, vários parentes, porque cada etnia deu seu depoimento lá e cada um estava dizendo, sabe, contando um pouco da sua experiência. Quem lê a matéria já sabe do que eu estou falando, mas eu vou fazer um pouco o resumo dessa matéria. Então, essa matéria que o CIMI publicou estava mais ou menos relatando os indígenas que estavam sendo oprimidos em suas aldeias, em algumas etnias, eu não vou citar as tribos, em algumas etnias estavam passando por esse momento de repressão, vamos dizer assim, que as aldeias não estavam aceitando, que eles precisavam de apoio, que para a cultura tradicional indígena e muitas tribos estavam considerando isso de uma maneira que não é da cultura, é uma maneira inserida da cultura branca, alguma coisa assim, entendeu? Bom, como vocês já sabem, eu sou indígena e criada na tribo. Então, eu vou falar da minha opinião. Pelo amor de Deus, não vem generalizar por aí depois. Eu estou falando da minha opinião. Eu, Sunny, Calapalo, que foi criada na comunidade Calapalo, desde criança e tudo, eu fui educada dentro da cultura. Ok, eu vou falar da minha opinião. Vamos lá. Porque assim, eu ofia muito de ser essa história que minha mãe me contava, eu ofia muito de ser o relato de bissexualidade indígena, e assim, do meu povo. Eu ofia muito de ser isso. Só que assim, só que não como daqui da cidade, entendeu? Não como. Então, eu ofia de ser relatos de alguns homens que já tinham se deitado com outros homens, relatos, boatos, assim. Só que o indígena do meu povo levava a fazer de uma maneira séria, sempre na brincadeira, entendeu? Sempre na esportiva. Eu ouvi muitos relatos de... Eu conversei com muitos parentes meus, minha família mesmo, quem fez isso, se tem isso mesmo, sabe? Eu conversei. Só que o que acontece? Assim como na sociedade branca, como eu disse assim, assim como na sociedade... Existe muita repressão também na cultura indígena. De forma geral, estou dizendo. Eu fiz muita repressão. Olha, eu já visitei em Faras Aldeias Indígenas aqui no Brasil. Faras Aldeias. Eu tenho muitos amigos indígenas de outras tribos. Bom, é uma questão que... Porque assim, né? O normal, né? O normal entre homem e mulher é mais aceito. É mais aceito. Pessoas de homem e mulher se gostaram, é aceito. Em muitas comunidades indígenas. Só que assim, existe também boatos, até do meu povo, boatos de que outros homens se deitavam com outros homens por prazer, entendeu? Boatos, entendeu? Muitas coisas assim. Só que assim, só que ninguém leva a sério. A maioria se caçava com mulher mesmo. A mulher se caça com homem, a homem se caça com mulher, tá entendendo? Assim, que é considerado normal. Só que assim, todo boato tem algo de verdade por trás, né? Todo boato que você se off, aí tem alguma coisa de verdade por trás. Eu acredito nisso. Sim, e também conheço hoje os indígenas que tomaram coragem. E sim, homossexualidade sempre existiu, na verdade, em qualquer sociedade humana. Como muitos dizem, aí não é uma doença. Sempre existiu, tá? O que existe, na verdade, a homossexualidade, a opressão. Opressão contra o diferente, tá entendendo? Contra o diferente. Se você é diferente, porque segundo a natureza... Quer dizer, a natureza não. Segundo os religiosos, né? Homem e mulher é certo. Mas se a gente observa a natureza, a natureza, animaizinhos. Se a gente observa a natureza. Vocês vão perceber que na natureza, no mundo animal, homossexualidade é muito comum. É muito comum no mundo animal. É muito comum. Se você observar, assim, entre os cachorros, assim... Entre vários outros bichos aí, é muito normal e muito comum isso. Só que o ser humano, acreditamos. Eu acredito, né? Ainda estamos em evolução. Em constante evolução. Sabe? Olha, eu sou da Faibe que não chugo. Eu não gosto de chugar ninguém. Sabe? Cada um realmente no seu quadrado. Porque intimidade, sexualidade é uma coisa que diz respeito muito da pessoa. Não diz respeito a todo... Tá entendendo? É uma questão só de você. Tá entendendo? Você cuida da sua genitália e eu cuido da minha genitália. Tá entendendo? Eu penso dessa maneira. É... Existe. Vai ter muita repressão. Muita sociedade indígena ainda. Esses parentes que foram expulsos das suas aldeias. Eu li relatos. Eu fiquei muito triste por eles, né? Porque... Olha... E outra coisa que eu vejo, as pessoas dizendo, não, Deus não aceita isso, isso, aquilo. Olha, Deus, o grande espírito, que eu tenho o maior respeito, ele não olha a sua genitália. Não olha, não. O grande espírito nos ama aqui dentro, aqui, pelo nosso sato, se estamos fazendo bem a natureza. Tá entendendo? É isso. Ele olha aqui dentro. Não olha a tua genitália, se tua genitália é preta, roça, tanto faz. Se você enfia teu instrumento, não olha isso, tá entendendo? Não olha. Importante são os seus sato-se. O que você faz aqui na terra. Isso sim que ele olha. Se você tá cuidando bem da natureza, se você joga lixo na rua, se você faz um monte de merda pra esse mundo. É isso sim que o grande espírito olha. Tá entendendo? Não olha a tua genitália. Existe, sim, uma cultura de repressão na sociedade humana. Essa coisa de não aceitar o diferente. Isso existe em muita sociedade humana. Tá entendendo? Isso o grande espírito, tá entendendo? Não. Pelo menos o grande espírito que eu conheço não julga pelo seu sexo. Sim, julga pelos seus atos. Tá entendendo? Isso sim. Atos que eu digo referente à sociedade. Referente ao teu comportamento na sociedade. Respeito acima de tudo. O grande espírito que eu conheço, ele presta por isso. Ela e ele, tanto faz. Entendeu? É isso. Essa é a minha opinião. A opinião da Sânica Lapa. Enquanto os parentes que estão se sentindo oprimidos. Tamo junto, tá? Força pra vocês aí. Se eu for dizer minha sexualidade, você se espanta também. Porque eu nem sei nem... Ainda tô em busca. Ainda tô em busca da minha sexualidade. E qual? Tá entendendo? Sem rótulos. Pra mim é o ser humano que importa. Tá entendendo? Se você ama aquele ser humano ou aquela ser humana, importante você estar junto com a pessoa. Não tá fazendo mal à natureza mesmo. Essa é a minha opinião, tá? Não generalize. Por favor. É isso. Essa é a minha opinião. Vocês me marcaram nos tags aí. O que eu achava disso? Essa é a minha opinião. Parênteses. Parênteses que estão no armário aí. Que eu conheço muitos parênteses aí de hoje. Tamo junto, tá? Tamo junto. Força sempre. Porque é isso, né? A felicidade... A felicidade é uma coisa pra ser vivida. Porque aqui na Terra estamos de passagem, tá? A vida passa rapidinho. Tá bom? É isso. Essa é a minha mensagem. Força. Tamo junto. União, paz e amor sempre. Arro!